Fala galera, sejam todos muito bem vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando, tenho em mãos o lançamento monstro aqui da Asus Zenfone 6, smartphone muito badalado, foi lançado semana passada pela Asus no evento aqui na Espanha, em Valência, é longe pra caramba daqui de onde eu moro, então não deu pra comparecer pra chegar lá, mas comprei, já tá aqui na mão, vocês estão vendo aqui embaixo no canto esquerdo, 6 de RAM com 128, ele tem também 6,64, 8,256, mas vamos abrir aqui pra gente dar uma conferida nele agora, tirar esse plástico que é o que todo mundo gosta, o barulho do plástico saindo, isso é bom mesmo, lembrando pra vocês pessoal, todos os links pra você comprar esse smartphone que estiverem disponíveis eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e o link também pra você participar da rifa dele, links e instruções explicando como participar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? e vamos abrir aqui agora a caixinha, vamos lá, aqui ó, flip camera, legal, bonito, uma caixinha bem feita, bem construída, vamos ver o que ele traz aqui, a chavinha, ejetora, bacana da Asus aqui, estilosa também, aqui a gente tem uma case de acrílico, não é de silicone, ela é, ela é rígida, legal, certificado de garantia, em todas as línguas também, e o manual, caraca, olha o manual do smartphone, todo em inglês, e tem outras línguas também, acredito, sim, sim, em outras línguas, mas olha isso, cara, parece uma bíblia, olha a espessura disso, desse manual, vamos lá, aqui está o smartphone, vou botar ali de lado aqui, pra gente ver o que mais tem, kitzinho completo, hein gente, fone de ouvido, com borrachinhas, o fone de ouvido, 3,5mm, P2, muito bom, o carregador turbo dele, de 18 watts, aqui é o logo da Asus, e aqui ele tem as especificações, ó, do carregador, saída máxima aqui, de 9V e 2A, carregador turbo, e o cabo USB, tipo C também, padrão, que a gente já conhece, é o kit legal, gostei, o que vem na caixinha, vem completo, né, você não precisa se preocupar com mais nada, tomara que tenha havendo com uma película aplicada, aqui, Zenfone 6, Snapdragon 855, da Qualcomm, último flagship, processador, tela de 6.4 polegadas, nano edge display, Gorilla Glass 6, proteção boa também, e a flip câmera, que é a sensação dele, ó, sensor Sony 48 megapixels, MX 586, e mais uma de 13 megapixels ultra wide, vamos retirar esse lacre aqui, acho que ele desce aqui, ó, pronto, ele já desliza, aí a gente já tem ele na mão, bom, a princípio ele não vem com película, tá, não tem nenhuma película não, vamos ligar ele aqui, vamos dar uma conferida nessa tela acesa, já iniciando aqui, ó, aqui embaixo, entrada P2, carregamento e transferência de dados, USB tipo C, microfone e alto-falante, saída de som, desse lado aqui, ó, a gavetinha, vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês, gavetinha híbrida, tá, dois nano SIM, ou então um nano SIM e um cartão micro SD pra expansão de memória, certo? Aqui em cima, só o microfone, redução de ruídos e a engrenagem da câmera. Nessa outra lateral aqui, um botão, deve ser pro Google Assistente, né, volume mais e menos, e o botão Power, com detalhezinho em azul, vocês conseguem ver aí? Ficou legal, ficou bonito aqui. Aqui ele já vem pronto pra gente poder configurar, tá vendo? Essa é a versão global dele, tá, vou buscar aqui o Português Brasil pra mostrar pra vocês, ó, Português Brasil, certo? Vamos começar. Ele tem umas bordas finas, tá, mas eu achei, sinceramente, que seriam mais finas, mas tá bem fina também, é porque ele não tem nada na frente, então eu acho que ele poderia ser mais bem aproveitado, né, poderia ter um aproveitamento melhor de tela aí. E aqui Brasil e vamos passar. Aqui a traseira do aparelho aí, pra vocês, ó, muito bonita. Isso aqui é plástico, tá? É plástico. Aqui é o logo da Asus, com alguns dizeres aqui. Leitor biométrico traseiro e a câmera que é frontal e é traseira também, a câmera flip. Câmera dupla, sensor 48 megapixels sonico, abertura f1.79. E outra câmera de 13 megapixels, que é a câmera ultra-wide. E o flash dual-tone também. Smartphone bonito, uma pegada boa, não é pesado, não é grande, tá vendo? Uma pegada legal. Vou configurar ele aqui e já volto rapidinho, tá bom? Bom, tá aqui o aparelho já configurado, então, pra vocês. Uma tela Full HD Plus, 6.4 polegadas, tá? Bateria de 5.000 mAh, não é um smartphone pesado nem grosso, tá? Normal, pegada normal, peso normal. Bateria deve durar bastante. Snapdragon 855, com uma GPU da Adreno 640, faz uma média de 365 mil pontos de AnTuTu, uma performance muito boa. As câmeras que eu já falei aqui, câmera dupla de 48 mais 13, sensor Sony MX586. Todas as bandas, todas as frequências do 4G, banda 3, banda 7, você vai encontrar Android purinho, tá? Da Asus, a interface boa que gostei. Poucos os aplicativos que estão instalados já no smartphone. Aqui a gente acessa as configurações, ó, normal. Aquele padrãozão do Android, tá? Sistema. E aí, ó, Zenfone 6, Android 9, tá bom? Última versão instalada também. Vamos testar o som aqui também rapidão, pra gente ver a qualidade. E aí, ó, som bacana, hein? Não é um som estéreo. Não é um som só sai aqui embaixo, mas é uma qualidade boa, um som bom. A tela cheia também. Deixa eu botar um 4K aqui, pra gente ver a tela toda tomada. Aumentar o brilho aqui. Brilho máximo. E tela máxima tomada também. A qualidade de vídeo muito boa. Não é uma tela AMOLED, super AMOLED, que tem aquelas cores, sabe, saltando da tela. Mas tem uma resolução muito boa. Uma imagem bonita também, né? Conseguem ver bem aí, né? A imagem fica show. E a tela toda preenchida, né? Vamos fazer as fotos agora. Abri aqui o aplicativo da câmera. Aqui ele tem a função do HDR. Vamos ver aqui. HDR aprimorado. E HDR normal. Ou então sem HDR. Aqui o tamanho da tela. 1 por 1, 4 por 3, 16 por 9. Ou tela toda tomada. Vamos deixar aqui no 4 por 3. Aqui ele tem a câmera normal. E aqui a câmera wide, né? Com ângulo mais aberto. Vamos colocar aqui na normal, câmera principal. Modo retrato. Panorama. A foto panorâmica é legal, que você pode fazer. Você vai... Eu vou fazer uma aqui. Ele vai girar até pegar a minha cabeça aqui de volta. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ó. Aí ele iniciou. A câmera tá girando aqui atrás, tá? Ó. Chegou. Chegou até lá em cima e voltou. Aí faz a foto toda aqui, tá vendo? Foto panorâmica, tá? Modo noite. Modo manual. Vamos tirar uma foto aqui. Movimento, ó. Rastreamento de movimentos. Isso é muito legal também. Você clica no item, na pessoa que você quer que ele fique seguindo e a câmera vai movimentando, seguindo, rastreando a pessoa ali, né? Câmera lenta, intervalo de tempo, é a timelapse, né? Em ângulo aberto, aqui fechado. Beleza. Aqui, vamos lá. Vamos tirar uma foto aqui normal e uma selfie também. Aqui nas configurações, resolução da câmera, 12, 48, 9 ou 7. Vamos botar aqui, resolução de 48. Marca d'água da ASUS, vamos colocar também. Você pode selecionar pra tirar a foto ao encostar na tela. Isso é legal. Vamos tirar a foto aqui da caixinha. Aqui, ó, foto normal, 48 megapixels. Uma resolução muito boa. Aqui ele deu uma desfocadinha no Zenfone. Aqui embaixo ele pegou bem, não desfoca, não granula. E aqui a câmera wide agora. Wide angle. Também boa. Vamos fazer uma frontal, uma selfie aqui agora. Vou clicar aqui pra vocês verem a abertura dela, ó. Botou lá pra cima. Vamos tirar uma foto aqui. Aqui ele tem, tá vendo, ó. A regulagem, tava tudo no máximo aqui, ó. Nível de beleza. Tá vendo? Luz, vermelho, tava tudo no máximo aqui. Vou deixar no normal, tudo zerado pra tirar uma selfie aqui agora. Aqui a foto normal, ok? Isso é muito bom você ter a câmera principal aqui, né. Pra fazer uma selfie. A foto fica ótima, cara. Olha a resolução. Muito boa. Pega todos os detalhes. E aqui com fundo desfocado, modo retrato. Também um recorte perfeito aqui. Não misturou ali com fundo, tá vendo? Recortou certinho. Perfeito. Isso é muito bom, cara. Pra quem curte selfie, realmente, essa ideia aqui é ótima. Ele tem o sistema na câmera também. Se você tiver com a câmera aberta e deixar ele cair, escorregado a sua mão, ele tem aquele sistema que fecha automaticamente antes que caia. Pra não danificar, pra não quebrar aqui. Agora, eu vou fazer aqui pra vocês poderem ver, ó. Vou ligar aqui a câmera selfie. E vou ficar segurando aqui. Vou botar meu dedo no meio do caminho aqui e vou virar. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele encostou no meu dedo e ele parou na hora. Tá vendo? A câmera tá parada aqui, ó. Ó. Eu posso regular ela, ó. Eu mexo pra cá. Mexo pra lá. Eu regulo e coloco onde eu quero a câmera pra tirar a foto. Aqui em cima da câmera vem escrito flip camera. Não sei se vocês conseguem ver aí. Flip camera. Essa câmera aqui que tá pecando um pouquinho que o pessoal fala é o fato dela não ter estabilização ótica. Nas filmagens, nos vídeos que você faz. Então, vou fazer uns testes depois pra poder mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos testar agora aqui o desbloqueio de digital. Bem rápido também, mas sinceramente, por ser o desbloqueio na parte traseira, eu achei que poderia ser mais rápido. Já vi muito mais rápido do que isso. Inclusive na tela, já vi outros mais rápidos com desbloqueio na tela. Aqui agora vamos ver o desbloqueio facial dele. Cliquei aqui. Joguei pra cima. Ele olha pra mim e desbloqueia. De novo. Bacana, hein? Vamos colocar aqui a case dele. Vocês veem como é que fica. Encaixa bem. Fica legal. Protege bem também as quinas aqui do aparelho. A câmera a gente consegue abrir aqui também de boa. Já olhou pra mim e já desbloqueou. Tá vendo? Show de bola. De acrílico. Bem bonita, bem discreta. E acho que vai ajudar na proteção aí. Mas foi isso então, pessoal. Unboxing feito. Todos os links aí na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Grupo de cupons e promoções no WhatsApp. Tudo aqui na descrição do vídeo. Inclusive a rifa desse smartphone. Você vai encontrar também embaixo. Beleza? Foi isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. De novo falando isso? Eu já falei. Sim, né? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!